Alô, gente! Ah, bem-vindos a nossas quatro linhas nessa sexta-feira. Flórida Especial. Tenho que me concentrar aqui. Estou meio bagunçado agora. Flórida Especial, viram? Está na hora já de começar a usar o vocabulário gaúcho por completo. Afinal de contas, domingo começa o futebol aqui na província, até a Recopa Gaúcha. O Grêmio vai lá para a Cidade dos Doces, vai para o sul do estado enfrentar o Pelotas, o estádio Boca do Lobo. Quem fica com a primeira taça do ano? Antes da gente descobrir, deixa eu te contar que tem muita coisa acontecendo. A vinheta está aí para mostrar que a gente vai falar de negociação. O Grêmio está tentando repatriar Rafael Carioca. Lembra dele? Essas são as imagens do Rafael Carioca no Tigres do México, onde ele está desde 2017. Mas o Rafael Carioca começou no Grêmio em 2008. É um volante que está com 30 anos, ele tem mais seis meses de contrato e é por isso que o Grêmio está em cima. Ele ainda não tem um acerto para ficar no México. O que o Grêmio está tentando? Conseguiu uma liberação agora dos mexicanos. Aquela coisa, pô, o cara está terminando o contrato, ele quer voltar para o Brasil. Sabe, você que está aí, estudou, está se preparando para voltar, último período, sabe, dá aula. Pô, professor, libera aí no último período. É a mesma coisa, o Grêmio está tentando. Deve ter novidades nos próximos dias, quem sabe o Rafael Carioca de volta. Ontem à tarde, o presidente Romildo Bolzano deu uma coletiva explicando as demissões no futebol do Grêmio. E olha, esse assunto, ele está muito quente ainda. Esse assunto não parou e agora pela manhã o Kahneman deu uma entrevista muito pesada. O presidente Romildo Bolzano disse que isso é uma coisa que acontece em qualquer empresa, que é normal, que o Grêmio precisa dar um passo à frente, mas o Kahneman, ele não entendeu assim. Vamos ouvir o que o Kahneman disse. Por minha parte, eu estou muito triste, muito chateado com o que tem acontecido. Com a saída e o jeito de saída de pessoas que vieram muito pelo Grêmio, pessoas de 10, 15 anos do Grêmio, que sempre têm pensado no clube, na camisa. Dá raiva também ver pessoas que saem. que no primeiro momento que eu cheguei aqui, eles mostraram um sentimento de ser grêmista, a moralidade de ser grêmista, mas acontece, o clube vai continuar, mas eu não queria deixar passar por alto isso que aconteceu e que vem acontecendo faz um tempo. Que isso, hein? Clima tenso no lado tricolor. O Kahneman... Frases fortíssimas do Kahneman, né? Vamos ter que esperar cenas dos próximos capítulos ou das coletivas, né? Enquanto isso, vamos dar uma relaxada. Se a gente não pode ir para a praia, vamos pelo menos falar com a Débora, para ver como é que está, né? Olha só! Olha só! Ô, Débora, traz o sorvete para nós, vai, 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 fala aí! Oi, Jeremias! Olha só como eu estou bem acompanhada da criançada, dançando comigo aqui na nossa arena. E não é que eu encontrei um anilado. Fala teu nome. Essas pessoas lá em casa. Gustavo? Tu é meio Grêmio, meio Novo Hamburgo? Eu estou! Adorei, hein? Veio aqui nos prestigiar. Vai jogar bola com os amigos. Aqui a criançada tem lugar garantido, porque são muitas atrações, Jeremias. E eu quero te dizer que tem uma paixão tua recolhida por aqui pela praia, hein? Estou meio que procurando por ela, não sei onde ela está, mas ela vai aparecer ainda hoje aqui no Campinho. Eu quero saber, teu nomezinho? Meu nome? Júlia. Tu é gremista ou colorada? Gremista. Dá uma faltinha, porque eu adorei esse estilo aí, Júlia. Teu nome? Aqui. Cecília. Cecília? Aqui é a fila da dança. Não, tu está aparecendo na TV para todo mundo. Manda um beijinho lá. Ai, que linda. E essa aqui, meu Deus do céu? Olha o que é esse estilo. Como é teu nome? O que é teu nome? Meu Deus do céu. Eu estou muito apaixonada por essa criançada. E todo mundo está aqui, Jeremias, porque eles querem aparecer na televisão. Manda beijinho ali, para aquele tio. Olha, olha ali. Esse aqui está com a porta da esperança aberta. E as atrações não param. O Dani Vendramini está tocando aqui no fundo. E tem a fé com Flamenguissa aqui. Vem cá, Flamenguissa. O que é que o senhor está fazendo aqui com essa camisa do Flamengo? O senhor quer provocar aqui o pessoal? Não, o senhor ganhei de presente. Tem que usar, né? Tudo que é de graça, tem injeção da festa, a gente toma, né? Está se divertindo com a gente aqui no Flamengo? Está muito bom a iniciativa, muito legal. Isso aí influencia o público para se fazer presente, como está aqui, ó. Está lotado, né? Ao vir aqui fazendo a caminhada, não tem ninguém. Aqui está, aglomerou o povo todo. Que isso, meu Deus do céu? Ai, eu gosto do Flamengo. Tudo bem, gente. Tudo bem. Desculpa, eu chego chegando aqui. O Gê está lá? Está lá? Oi, Gê, saudade de te ver o lindo, o seu lindo maravilhoso. Aí, o Gê, a gente se conhece faz tempo, sabe? O Gê é sildo. Esse que tu não é namorada, é do Maikinho. É que eu e o Gê, a gente tem um negócio já. Ah, o toque me foi há muito tempo já, assim, de a gente se... Um carinho muito íntimo. Até me deu um barão. Saudade de o Gê, o seu lindo maravilhoso. A gente se conheceu no Tinder. Ah, no Tinder? No Tinder. Aí ele falou uma vez para mim, ah, nossa, porque o meu chefe é o Silvio Santos. Eu falei, nossa, deve ser apresentador. Não, na época ele vendia Jequiti, só. O senhor tem... Como é que é? O senhor é casado, é que o senhor cuida, porque a Jéssica, ela se assanha e vai ficar dando em cima do senhor. De maneira alguma. Não, não, isso aí tudo é uma brincadeira, isso é muito válido e a iniciativa dela, o trabalho dela é muito fundamental, isso que eu concordo. É bom. Daqui a pouquinho a gente volta, eu vou falar mais um pouco com o Dani Vendramini, que está fazendo a festa aqui com o pessoal e, Jeremias, a Jéssica está aqui, não está se comportando. Saudade. Ai, ai, ai. Tem pergunta. Ai, 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 ai. A Débora quer me derrubar, né? A Débora quer me derrubar. Agora, deixa eu fazer o seguinte. Augusto, me alcançoe ali o pacotinho, que agora a gente tem uma novidade dos biscoitos Zezé para mostrar para vocês. Olha aqui, olha, eu peguei porque se deixar na minha mão não vou me aguentar, vou ter que abrir. Dizem que é importante o conteúdo, né? Que é verdade. Mas a Zezé tem um produto que é tão bom, mas tão bom, que resolveu fazer uma embalagem à altura. Vou mostrar aqui na 2, ó. Eu tô falando do folhado doce de maçã e canela. Crocante, açucarado, com diferencial irresistível, que é um sabor maçã e canela. E você que ainda não experimentou o produto, precisa experimentar. E aproveitar também pra conhecer a nova embalagem. Olha aqui, ó. O biscoito tem formato quadrado e vai bem com café, com chimarrão e até com bebidas geladas. Depois me conta o que vocês acharam, tá? Por aqui já tá aprovadíssimo. Biscoito Zezé Carinho que vem de família. Fica aí que eu vou comer e na volta do intervalo tem mais umas coisinhas, tá? Como é que a gente anda aqui? Estamos de volta e como é sexta-feira, não vamos perder tempo. Vamos pra praia de novo e ver o que a Débora de Oliveira tá aprontando. Eu tô aqui em cima do palco, Jeremias. Daqui a pouquinho o Dani Vendramini vai tocar mais uma música. Quem dançar mais bonito eu vou dar um presente aqui. Dani, eu adorei porque tu divertiu demais. E é assim os teus shows, né? Pop, rock, nacional, internacional, pra toda a família. Todo mundo se divirta. É isso, a gente faz um pouquinho de tudo, né? Às vezes a gente faz umas brincadeiras lá e tal, toca um pouquinho de tudo. Dizer pra galera que amanhã estarei com a minha banda, esses meus amigos queridos, maravilhosos, no Barcelos Food Truck, fica na Zona Sul, Barcelos Food Beer, fica na Zona Sul de Porto Alegre. E dizer também, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, Dani Vendramini, OFC, lá no Instagram. É só me seguir, muito obrigado, minha amiga. Valeu, Dani. Ô, Jeremias, olha só o desenho que fizeram da gente, Jeremias. Ele é de Caxias do Sul, fala teu nome. Eu sou o Eduardo. E o que que tu falou que o Jeremias era? É que eu batizei um cachorrinho de Jeremias. Ah, tem um cachorrinho por aqui que tu batizou de Jeremias? Mas mostra aqui o campinho que tu desenhou. Ele viu a gente até de vassoura ontem, Jeremias. Ele tava me contando, é nosso telespectador assido. E agora o Dani vai soltar o som e eu quero ver todo mundo dançando bonito. Até o flamenguista já tá ali pronto, Jeremias. Boa tarde, gente. A noite tem mais no Segunda Edição. O Jeremias é um cachorrinho de Jeremias. Se virar e falar, analisar. Não é dizer que não fica...